Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o lucro que o BNDES teve, né, graças ao mercadante? Não, olha que cara de pau desse pessoal, botando aqui que o BNDES registrou lucro e botando a cara do mercadante aqui. Não, esse lucro não é do mercadante não, esse lucro é do BNDES na época que era comandado pelo Bolsonaro, né. Vamos entender esse assunto aqui, por que ele teve lucro e qual a perspectiva do futuro. Essa notícia foi sugerida por Que Saudade do Peter de Sunguinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né. Olha a cara de pau da imprensa, né. Aqui, BNDES registrou lucro de 12 bilhões e meio em 2022, uma alta de 46%, um lucro excelente. Aí me bota a cara do mercadante. O que o mercadante tem a ver com isso? O mercadante assumiu esse ano, é um político do lado do Lula. Os caras quiseram fazer a jogadinha pra tentar dar uma refrescada. Olha só o mercadante, tá conseguindo lucro. Não, meu amigo, esse lucro foi do ano passado, foi 2022, ó, tá escrito aqui, ó. 2022 que teve o lucro do BNDES, na época que ele era dirigido por pessoas de caráter técnico. Na época que o Bolsonaro limpou as pautas de empréstimos absurdos que o BNDES fazia pra empresários amigos do governo, pra republiqueta de banana aqui da América Latina. Acabou com esse troço, daí deu lucro, né. Agora, entra o Aloysio Mercadante e adivinha o que vai acontecer, né. O pessoal tá dizendo aqui que ele pretende dobrar de tamanho até 2026. Olha só, eles querem aumentar o tamanho do BNDES até 2026. Aumentar pra emprestar mais dinheiro pra mais gente. Você sabe que quando um banco empresta dinheiro com motivos políticos, pra amigos de políticos, pra empresários amigos de políticos, pra grupos ideológicos e coisa e tal, no final das contas, sempre se ferra. Por quê? Porque não é um critério técnico que é usado na hora de decidir pra onde é que vai o dinheiro. Ou você acha que o pessoal da Argentina veio aqui pedir empréstimo pro BNDES porque tem um projeto ótimo. É lógico que não tem projeto ótimo. Se eles tivessem um projeto ótimo, eles podiam pedir emprestado em qualquer banco. pedir emprestado pro banco americano, pro banco europeu, qualquer banco que iria emprestar pra eles, se eles tivessem um projeto que realmente desse lucro, se houvesse, de fato, possibilidade deles pagarem esse empréstimo. Mas eles sabem que não tem. Por isso que eles estão vindo do BNDES, porque o Lula é amiguinho do Alberto Fernandes, vai dar um jeito de jogar esse dinheiro lá na Argentina a fundo perdido. A Argentina não vai pagar isso nunca. Vão acabar tirando dinheiro aqui do governo brasileiro pra ajudar os coleguinhas de forma ideológica. E aí, adivinha o que vai acontecer? O lucro do BNDES vai cair, evidente que vai cair. Por quê? Porque no final das contas ele vai fazer empréstimos merda, empréstimos que não são tecnicamente adequados. É o grande problema que a gente está vendo acontecer, que é a volta da velha política. Voltou aquele corpo de políticos corruptos todos lá pro governo pra torrar dinheiro à vontade, pra gastar dinheiro, pra botar, ajudar os amigos, tudo quanto é canto e pronto. Essa é a tragédia. E a imprensa está felia da vida, ajudando aqui. Não, olha só o lucro. O mercadante entrou agora e já deu lucro ano passado. Não, o mercadante não tem nada a ver com esse lucro. O mercadante, o que ele tem a ver com isso, ele quer torrar esse dinheiro. Quer dar um jeito de gastar esse dinheiro mais com os amiguinhos dele lá, com um monte de gente, empresário ideológico, empresário que ajudou o PT, botando um monte de gente das boquinhas lá pra mamar na teta do governo. Então, a única coisa que o mercadante tem a ver com essa história é isso. Um absurdo completo. Esse pessoal coloca como se fosse uma coisa positiva, porque ele quer dizer que o BNDES tem que voltar ao patamar que tinha na implementação do plano real, em que ele era 2% do PIB. Não, isso é um erro. Quando é o governo que decide onde está se investindo o dinheiro, é sempre por motivo político. Isso acaba diminuindo a eficácia da economia, de mercado como um todo, da sociedade como um todo. Porque a economia, o objetivo dela é exatamente isso, é alocar os recursos escassos. Tipicamente, isso é feito através de relações voluntárias. Os bancos emprestam dinheiro pra aquelas pessoas que eles sabem que vão pagar, que vão retornar e vão retornar com lucro. E as pessoas pegam o dinheiro emprestado porque tem bons projetos, sabem que aquele projeto vai dar lucro, vai poder pagar o banco no final das contas aquele empréstimo. No momento que você troca isso por critério político, ah, não, vou emprestar pra quem é meu amigo e coisa e tal, a eficácia disso daí cai lá pro chão, a eficiência vai a zero, a economia começa a andar pra trás. Então, não, o BNDES tem que diminuir a quantidade de dinheiro que ele empresta. Ele empresta muito mal, por quê? Porque é um órgão político. E ainda é mais, né? Quando era Bolsonaro, que estava com indicação técnica lá e coisa e tal, ainda era menos mal. Agora não, agora eles não querem nem saber. Agora o Lula até já falou que não que não gosta de técnico, que tem que ser um bom político, é melhor do que um técnico e coisa e tal. Como que pode ser isso? Não tem nenhuma lógica. Isso o político, por definição, toma decisão com base em amizade, em aligação política e coisa e tal, não em acordo com o que é melhor para a sociedade, com o que é melhor para a economia como um todo. O técnico é que faz isso. Na cabeça do Lula não, né? Por que o Lula gosta mais do político? Porque ele quer roubar, pô. A ideia do Lula sempre foi essa. A ideia do PT, o PT é uma grande organização criminosa que quer roubar, quer tirar dinheiro do Estado brasileiro. Essa é a verdade, né? No entanto, os brasileiros colocaram esse cara de novo no poder. Não dá para fazer muita crítica nessa altura, foi o que quiseram, agora vamos ter que aguentar isso daí por pelo menos mais algum tempo. É muita cara de pau da imprensa, né? Eu vou te falar o negócio. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.